Antes de dar início à sessão propriamente dita, eu gostaria de dar as boas-vindas à nova Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dotti, que, sendo um dos melhores quadros do Ministério Público Federal, instituição que tanto tem honrado o Brasil, passa a integrar agora o corpo daqueles que, que, juntamente conosco, integra o órgão de jurisdição neste papel de Ministério Público. Gostaria de, em nome dos ministros desta Casa, dos servidores, dar não apenas as boas-vindas, doutora Raquel, mas dizer da nossa enorme honra de tê-la conosco, Ministério Público, que cumpre uma função constitucional tão singular, tão importante para a democracia brasileira, para a República Brasileira, e que vem desempenhando com todo o destemor, com tanta galhardia, com tanto empenho este seu papel, e V. Exª tem as melhores qualificações e uma extensa folha de trabalhos prestados ao Brasil, à sua instituição e, portanto, aos cidadãos brasileiros, e tenho certeza que, nesta Casa, também continuará a prestar os serviços que vêm sendo prestados por essa prestigiosa, importante instituição prevista na Constituição. Nós, ministros, servidores do Supremo Tribunal, nos sentimos particularmente engrandecidos com uma representação de porte tão significativa e desejamos muito que, neste período que estiver no Supremo Tribunal Federal, representando a instituição de V. Exª, hoje dirigida por V. Exª, que V. Exª tenha espaço para ser extremamente feliz e, principalmente, que, com o seu trabalho, contribua, como tem sido o papel do Ministério Público, para que as nossas instituições jurídicas e as nossas instituições na República Brasileira contribuam cada vez mais em benefício dos cidadãos brasileiros. Seja muito bem-vinda e, em nome dos ministros, como disse, as nossas boas-vindas significam também a manifestação de honra e apoio à V. Exª nesta chegada. Seja muito bem-vinda e, em nome dos ministros, como disse, as nossas boas-vindas significam também a manifestação de honra e apoio à V. Exª e apoio à V. Exª. Seja muito bem-vinda e, em nome dos ministros, como disse, as nossas boas-vindas significam também a manifestação de honra e apoio à V. Exª e apoio à V. Exª.